Olá amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, sejam bem-vindos a mais uma live extremamente importante para você que é aposentado e que é pensionista do INSS. No vídeo de hoje nós vamos falar aqui das principais informações da última notícia que acaba de sair para você que é aposentado e que é pensionista do INSS. Eu desejo a todos vocês um ótimo dia aqui, vamos falar da margem social e liberação de saque para aposentados, para pensionistas do INSS no valor de 20 mil reais. Essa notícia acaba de sair para você que é aposentado ou que é pensionista e você vai conferir essa grande novidade do projeto da nova margem social aqui no vídeo de hoje. O Instituto Nacional do Seguro Social divulga oficialmente através dos seus portais de informações, a própria Câmara dos Deputados já obtém esse novo projeto como um projeto de lei definitivo no seu portal de informações e é sobre isso que nós vamos falar aqui no vídeo de hoje. Por isso eu peço a atenção de todos vocês, presta muita atenção, não desgruda o olho aqui dessa live que é extremamente importante, é uma live bem curta aí de 5 a 6 minutos, mas você vai ficar por dentro dessas novidades do projeto da margem social e ficar sabendo aí de tudo que você precisa desse novo saque de 20 mil reais, esse novo projeto da nova margem social para aposentados INSS. Então eu quero fazer um agradecimento, muito obrigado pela sua presença, meu amigo, minha amiga, muito obrigado a todos vocês novos que chegaram aqui no nosso canal no mês de fevereiro, muito obrigado mesmo, foram quase 10 mil novos aposentados que chegaram aqui conosco e se você não é inscrito ainda faço convite para você já se inscrever de forma 100% gratuita, ok? A margem social é uma possibilidade de ganhos de até 20 mil reais para os aposentados e pensionistas do INSS, esse projeto já está gerando até ansiedade no grupo dos aposentados porque todo o pessoal aí sempre precisa de um dinheirinho extra para pagar as contas do fim de mês e essa nova margem social promete um grande pagamento que você vai conferir as novidades que nós tivemos dentro da Câmara dos Deputados a partir de agora na nossa live de hoje. Então muito obrigado pela sua presença e vamos lá, vamos começar com as informações, põe na tela. Desta maneira se esse dinheiro de 20 mil reais da margem social surgir para os aposentados e pensionistas também vai ajudar a aquecer a economia, isso é bom tanto para os aposentados quanto para o próprio governo, isso porque é um dinheiro que eles vão gastar em bens, embora muitos vão também utilizar para pagar dívidas. No entanto, muitos aposentados ainda não sabem como fazer para requerer e receber esse valor relacionado à margem social, afinal de contas ainda é algo novo e embrionário dentro do cenário nacional. Então nós vamos conferir aqui como receber essa margem social, como vai funcionar agora esse novo projeto, esse saque de 20 mil reais, né, que vocês sabem que a margem social é o empréstimo consignado, mas que não tem, aliás que tem taxas, mas com as menores taxas de juros do mercado chegando a 2,5% ao ano, tá. Vamos aqui conferir como receber a margem social e as principais informações, põe na tela. Primeiramente é importante lembrar que a margem social é um projeto de lei oficial criado pelo deputado federal Pompeu de Matos, no entanto ele ainda está em tramitação no congresso nacional e ainda não tem um prazo final para votação. Desta maneira, os aposentados e pensionistas ainda aguardam o que vai rolar nos próximos dias e semanas, assim vão saber como vão poder fazer e se realmente vão poder receber a margem social e o pagamento de até 20 mil reais. Outra questão que é importante eu deixar claro aqui para vocês e explicar sobre esse benefício é que de acordo com o próprio projeto também vai abranger servidores públicos e militares, então não é só para aposentados e pensionistas, né, fica aí essa expectativa da aprovação para todos esses grupos, especialmente para os aposentados e pensionistas, claro que são os que precisam mais de dinheiro, mas também para os servidores públicos e militares. Agora, se o projeto da margem social for aprovado pelo congresso nacional, ele ainda vai passar pela sanção do presidente da república, né, o atual presidente Lula, então apenas depois disso é que vai poder chegar aí na sua conta, na conta dos aposentados e dos pensionistas. For aprovado aí, o projeto foi aprovado, como é que vai funcionar então os pagamentos da nova margem social, como é que você aposentado vai fazer para solicitar quando esse projeto for aprovado? Presta atenção aqui que essa informação é bem importante, põe na tela. A margem social não é um dinheiro a fundo perdido que vai como transferência de renda para os aposentados e pensionistas, isso porque se trata de um empréstimo, o qual eles vão ter que devolver depois. No entanto, a ideia é que esse empréstimo seja a condições melhores do que em bancos convencionais, inclusive a expectativa no projeto é que o prazo de carência para começar a pagar seja de 120 dias, ou seja, 4 meses desde a aquisição. Desta maneira, os aposentados e pensionistas vão pagar uma taxa de 2,5% de juros ao ano. Outra novidade é que não terá também cobrança de IOF, Imposto sobre Operações Financeiras, e também não vai ter a cobrança de demais taxas de empréstimos bancários. Então, é realmente as melhores taxas do mercado, uma carência de 4 meses, e além disso, a margem social é uma grande oportunidade para quem tem dívidas e empréstimos consignados no nome para poder quitar. Será uma forma de ajudar a quitar essas dívidas, de evitar prejuízos maiores, de evitar nome sujo no SPC Serasa também. Então, é um projeto bastante importante, é que se for aprovado, quando for aprovado, vai ajudar milhares e milhões de pessoas aqui no nosso Brasil. Nós temos aí mais de 35 milhões atualmente de aposentados e pensionistas, fora os servidores públicos, fora os militares, que também terão direito. Então, é com certeza um projeto especial demais, que vai ajudar muitas famílias aqui no Brasil, e que precisa da aprovação do Congresso Nacional e do Presidente da República o quanto antes. Tá certo, pessoal? Então, você concorda comigo? Deixa aqui embaixo nos comentários. Também não sai sem antes compartilhar esse vídeo com 5 amigos, para nos ajudar a trazer informações a vocês, e também ajudar os outros aposentados a ficarem bem informados. Muito obrigado a todos, um beijo, um abraço, e nos vemos em breve. Tchau, tchau!